Realmente ontem nós tivemos o início dos nossos trabalhos neste ano de 2020 Novo mandato, novos companheiros vereadores E ficamos bastante satisfeitos com a sessão de abertura Que tivemos uma grande quantidade de público lá na nossa plenária E principalmente com a presença também de quase todos os secretários da administração Do prefeito municipal Mas eu quero ressaltar aquela vontade de trabalhar de todos os vereadores Os vereadores novos, os vereadores antigos Que tivemos várias indicações Então nós tivemos no geral 12 indicações, 3 projetos Que todos com o mesmo objetivo De levar o que for melhor para Santa Rita Mostrar para o executivo os anseios de cada bairro, de toda a nossa comunidade E eu peço a nossa comunidade que continue fazendo esse trabalho Procurando o seu vereador, procurando os outros vereadores que encontrar também Passar os problemas do seu bairro, as ansiedades, as necessidades Fazer críticas construtivas Que isso é que faz o nosso trabalho engrandecer E o fruto disso será o benefício para a nossa comunidade Então aproveito a oportunidade para convidar para todas as sessões Que ordinariamente são todas as segundas-feiras, às 19h E a gente conta com a presença de todos Porque isso engrandece e enobrece o nosso trabalho junto à comunidade santaritense E a gente conta com a presença de todos